Quarei, Quarei, Lootendi Quarei, Lootendi Quarei, Lootendi Quarei Amém. 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 e por estar lá para eles, então obrigado por estar behind the music, e por favor continue to do isso para essas crianças. Eles são incríveis, como você disse ontem, e eu acho que eles são fenomenal. Obrigado por ensinar eles! Você é bem-vindo! Um dia de novo, eu gostaria de compartilhar com a Mrs. Cariaga por o que ela tem feito sobre os anos. E eu gostaria de compartilhar com os meus filhos. Então, eu quero agradecer com os meus filhos. Obrigado! Obrigado!